O meu campista Paul Pogba está perto de reforçar o PSG, o atacante William pode estar de saída do Corinthians e a promessa do Palmeiras Hendrick interessa diversos times do futebol europeu. Esses são apenas os destaques da edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola. Você vai conferir ainda nesse vídeo notícias do Milan, do Manchester City, do Borussia Dortmund. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair desse vídeo muito bem informado. Então confere tudo comigo agora após a vinheta. Você curte o mundo das apostas ou então quer poder entrar para esse mundo para poder fazer uma renda extra? Então clica aqui agora no primeiro link da descrição e se cadastre na casa parceira do canal que é a BR4Bet. Uma casa confiável onde dá para depositar e sacar por Pix e onde você também tem ótimas odds. E outra, aproveita que hoje tem vários jogos da Copa do Brasil, vários jogos internacionais, mas o jogo realmente destaque de hoje é entre Flamengo e Palmeiras. Então, quer fazer uma fezinha, quer fazer um investimento, só clicar aí e fazer o seu cadastro. Inclusive esse link vai garantir para você o dobro do seu primeiro depósito. Se você colocar R$100, vai ganhar mais R$100. Se colocar R$200, vai ter mais R$200, para você ter ainda mais chances de poder apostar. Vamos iniciar o mercado da bola dessa quarta-feira pelo futebol brasileiro. Tem renovação pintando no time do Palmeiras. Segundo informado pelo Globosport.com, o Verdão conseguiu chegar a um acordo para poder renovar o contrato do lateral direito Marcos Rocha, de 33 anos. O contrato do Rocha, a princípio, iria até o final do ano, então o Palmeiras agora está renovando com ele até o final de 2023. Marcos Rocha teve já momentos de altos e baixos no time do Palmeiras, mas atualmente vem jogando bem e é uma das peças de confiança do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tem em suas mãos, talvez, uma das maiores promessas do futebol brasileiro desses últimos anos, que é o atacante Hendrik. Com apenas 15 anos, ele vem se destacando nas categorias de base do Palmeiras e também nas categorias de base da seleção brasileira. É um atacante que, apesar de pouca idade, é muito veloz, tem muita força e finaliza muito bem. É realmente um jogador extremamente promissor. E a prioridade do Palmeiras, no momento, é assinar o primeiro contrato profissional do Hendrik agora, em julho desse ano, porque vai ser quando ele vai completar 16 anos. E assim que isso acontecer, deve iniciar realmente as sondagens e as propostas dos times do futebol europeu. Conforme foi publicado e divulgado pelo UOL, diversos times da primeira prateleira do futebol europeu, hoje, estão interessados no Hendrik. Eles são Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Juventus. Todos eles estão, no momento, esperando o primeiro contrato profissional do Hendrik, para saber quais estratégias utilizarem para poder fazer propostas e tentarem seduzir o Palmeiras. Indo agora para o time do Corinthians, as recentes ameaças que rolaram nas últimas semanas a alguns jogadores do elenco, seguem repercutindo. Foi informado pelo jornalista Flávio Ortega, da ESPN, que a família do atacante William está bem receosa ainda com as ameaças que eles receberam. Estão desconfortáveis e, por isso, estão pensando em deixar o Brasil. O atacante de 33 anos em si quer permanecer no Corinthians, que é, inclusive, o time que o revelou. Porém, ele não vai deixar de lado, também, o conforto e a tranquilidade da sua família. Então, aquelas ameaças que pintaram, principalmente, depois do jogo contra o Always Ready da Bolívia pela Libertadores, podem acabar resultando numa saída de William do Corinthians. Ele, que, desde que voltou ao clube, em 25 partidas, marcou um gol e deu 5 assistências. Indo agora para o futebol europeu, mais o meio campo está na mira do Manchester City. O meia Matheus Nunes, do Sporting de Portugal, é o alvo da vez de Pepe Guardiola, conforme foi divulgado pelo jornal A Bola. Matheus nasceu no Brasil, mas chegou até a recusar uma convocação da seleção brasileira, porque optou por defender Portugal. O City enviou um olheiro para acompanhar o desempenho do Matheus Nunes contra o Benfica no último final de semana. Guardiola teria já dado o ok para a contratação. O jogador de 23 anos tem 3 gols e 5 assistências nessa temporada. O jornal A Bola informa que o Sporting não pensa em negociá-lo por menos de 40 milhões de euros. Matheus Nunes pode chegar ao Manchester City. Por outro lado, o atacante Raheem Sterling pode estar de saída. Informação divulgada pelo jornalista Ekrem Konur, Ediko Milan está monitorando o atacante inglês e considera seriamente fazer uma proposta por sua contratação ao final dessa temporada. O jogador de 27 anos marcou 14 gols e deu 7 assistências nessa temporada, mas não é um titular absoluto com o Pepe Guardiola. O fator que pode ser determinante para uma ida de Sterling para o Milan é que o seu contrato com o City tem validade apenas por mais um ano. Isso significa que o City terá que negociá-lo nessa janela de qualquer maneira ou então irá perdê-lo de graça. O planejamento do Milan é ir ao mercado pontualmente para ter um time mais competitivo para a próxima edição da Liga dos Campeões. Na Alemanha, o Borussia Dortmund tem dois reforços encaminhados para a próxima temporada, de acordo com o jornalista Fabrício Romano. O primeiro é o zagueiro alemão Nico Schiloterbeck. Ele tem 22 anos e tem sido destaque do Freiburg nessa temporada. O defensor, que tem ganhado até chances na seleção da Alemanha, deve ser comprado por 25 milhões de euros. O outro jogador que está nos planos é o atacante Karim Adeyemi, do Red Bull Salzburg da Áustria. Ele tem apenas 20 anos e é um dos nomes mais promissores do futebol europeu. Também tem ganhado chances na seleção principal da Alemanha e deve ser comprado por 35 milhões de euros. Em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e sem perspectiva de renovação, o atacante argentino Ángel de Maria pode voltar ao Benfica na próxima temporada. O jornalista Pedro Almeida assegurou que os encarnados têm interesse em contar novamente com o atacante de 34 anos, que já passou pelo clube entre os anos de 2010 e 2014. Di Maria vinha perdendo espaço no PSG contra o de ataque titular sendo formado por Messi, Neymar e Mbappé. Então uma saída é o ideal para que ele possa ter mais minutos em outro time. Um detalhe fundamental para que o Benfica formalize uma proposta por Di Maria é ele aceitar reduzir os seus altíssimos salários. Fechando o vídeo, vamos falar sobre mais um super reforço que pode pintar no PSG. Em final de contrato com o Manchester United, o meu campo, Paul Pogba, deve assinar de graça com a equipe de Paris. Segundo o jornalista Santi Aona, do Futmercato, Pogba está muito próximo de chegar a um acordo para jogar no PSG. Ele chegaria ao clube nos mesmos moldes que chegaram na última temporada Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma. O jogador de 29 anos tem decepcionado no Manchester United e uma mudança de áreas poderia ser positiva para o seu futebol, que atualmente tem sido um no clube e totalmente outro na seleção da França. Na França, o Pogba joga bem. Gostariam de ver o Pogba no PSG ou acham que ele deveria fechar com outro time? Conta para mim o que você pensa aqui nos comentários. Então é isso galera, essa foi a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado e muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui na minha rede social. E você que quiser apostar hoje nos jogos da Copa do Brasil, futebol europeu ou então nos jogasse entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, clica no primeiro link da descrição e se cadastra agora lá na BR4Bet, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui! Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!